E aí, minha gente do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e como vocês podem ver, é de Buck Street, e outra coisa que vocês podem ver é que eu errei muito depois do último vídeo. E uma coisa que aconteceu, eu girei raça, veio do nada, eu volto aí na ilha com duas asinhas pequenininhas, não sei o nome nem pra que que serve, quem sabe deixem nos comentários, e eu já estou em Sky V2, a última vez que vocês me viram, acho que eu tava em Antes de Magma, sei lá, acho que eu nem tava em Magma, né, mas é isso, eu vou ler bastante, 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 por isso que eu tô fechado, Enfim, ele não passa, nossa, é estranho, e é isso, e hoje, nossa, é que eu fico olhando pra câmera, nossa, que sempre eu fico olhando pro chão, eu tô olhando pro jogo aqui, e hoje nós vamos pegar um estilo de luta chamado, estilo de luta elétrica, acho que é esse o nome, não sei, Que ele fica, vamos colocar meu casaco aqui, e já tivei raqueiro, tô com um light agora, graças a Deus, e eu vou mostrar onde é que fica, deixa ele de luta, a gente compra esse produto elétrico, igual a terra, assim eu vou achar, depois eu mostro como você, aqui no Sky V2, como se fosse um portal, tem que fazer umas coisas aqui, pra você chegar lá no Sky V2, que é lá em cima, ele literalmente, ele transporta até lá, deixa eu cair aqui, E bem aqui, você vai comprar um estilo de luta elétrico, e é aqui onde, não, não, e aqui onde a gente vai pegar, o que que ele vai falar, pera aí, deixa eu ver aqui do início, e então ele diz, hum, eu tenho, gastava muito tempo da minha vida, pesquisando, Enfim, ele passou muito tempo da minha vida, pesquisando, descobrindo um monte de coisas do, do poder da elétrica, da eletricidade, Vamos ver o que mais que ele vai falar, você quer apreender, o estilo de luta elétrico, por 500 mil? Hum, esse ataque, dá pra atirar nos seus oponentes, com eletricidade, e tem 3 tipos, 3 tipos, de ataques especiais, A gente vai apreender ele, daqui a pouquinho, pera aí, um minutinho, Pô, tá, a gente vai ver o vídeo, enfim, é isso, e a gente vai desbuckar ele, hoje, daqui a mais ou menos uns 4, uns 40 mil de dinheiro, a gente precisa saber de 40 mil, que a gente vai jogar isso aqui ó, voando, 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 Piscar aí, o seu pano, muito rápido, vou mostrar pra vocês isso daí, vai ser assim ó, Talvez até corte um pouco do vídeo né, mas é, nossa, o que foi travar essa coisa? Enfim, pera aí, vou esperar a voltada, e já volto, ai voltou, 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 Pratinhos, que a gente não é fazer nada, e vamos formar, não sei se fica formando toda hora, Eu vou mostrar como é que é, você usar, aqui, que eu já tô achando né, o guarda de Deus lá embaixo, No skype 1, ai eu não mostrei como é que vola, vou mostrar como é que chega o skype 2, Vamos, vou dormir aqui, Não sei por que tô com tudo guarda, não sei lá, enfim, vem também pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Ah, eu também comprei o hack do OBS, o que que é o hack do OBS? Ó, você usa weights, consegue ver todos os negócinhos dos outros, as estatísticas de vida, Depois eu vou mostrar, e eu desativei, tá, ele não tem tempo, ele só acaba, depois que, Que assim, ele serve pra você desviar sozinho, tipo, você não precisa ficar se mexendo assim, Desvia sozinho, depois que a pessoa der 8 ataques em você, você vai desviar, Não, se eu for essas 8 vezes, eu não saio... Depois dessas 8 vezes, você vai... O seu hack vai... Quando os bichinhos abrem o nível maior que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui, ó. Nossa, acho que na primeira hora que eu falei pra vocês. Vou mostrar aqui. Os bichinhos não estão spawnados, como assim? Os bichinhos sumiram tudo. Ué, pra mim. Eu não vim aqui, ó. O que tem os bichinhos? Ó, eu vou usar o hack do OBS. Tipo, também que eu... Ó, eu desviei. Dei, depois eu desvi... Não sei se é oito. Vou ativar de novo. Ai, meu Deus. Não sei o que deu. Mas é isso. E você também consegue ver as estatísticas aqui dos outros. Por aqui. Ó, vem me ataca, me ataca. Ai, não sei. Ah, enfim. Eu prendi o... Comprei ele ontem. Não sei muito bem como é que funciona. E é isso. Eu volto lá de cama muito lardo. Eu volto lá de cama muito lardo. Perfeito. Vou dar uma formadinha aqui rapidinho. Daí quando eu tiver... 500 mil eu já volto com vocês. Uma ova depois. Voltamos aqui com vocês. Pegamos 500 mil de dinheiro. E agora nós vamos pegar o estilo de luta elétrico. Depois eu vou mostrar como é que chega até aqui. Olha. Não vi o daquele lá que apareceu já em muitos vídeos. Ele tem o estilo de luta elétrico. Ele comprou. E ela vai ser muito, muito, muito bom mesmo. E eu quero muito dele. E tipo... Deve ser muito forte. Vou pegar um baúzinho aqui, né? Que não se recusa nada. Aqui ali tem outro. Alguém já pegou. Alguém já pegou. Ali. Alguém já pegou. Alguém já pegou. O estilo de luta elétrico. Alguém já pegou. Já já vamos testar. Eu vou lá para ele. Eu vou mostrar como é que chega até lá na escape 2. Vamos lá. Primeiro. Depois você compra o estilo de luta elétrico. Nossa, quero muito dele. Só que eu vou matar. Eu vou deixar essas com curiosidade também. É... Você vai... Você vem aqui nessa... Primeiro você chega aqui na Sky, né? Chega na Sky. Aí você vai subindo uns negocinhos. Nem todos tem uma light ou uma fruta que voa. Você só vai subindo uns negocinhos aqui. Aí você chega ali... Parece que é o centro da Sky, né? Sei lá. Aqui nessa cidade. E... Depois que você chega aqui... Esse aqui é o Mata. Se o Admin Server... Respeita. Respeite. Vou pegar esse pauzinho. Ela deixa vocês morrer de curiosidade. Para ver como é que entra lá no Sky B2. Para ver como é que chega de luta elétrica. Porque eu ainda não cliquei. Então você sobe aqui de novo. O Dano Wirt. O Dano Wirt. O Dano Wirt. Ele tem que tirar essas baleias. Como? Os seus ataques. Vou usar assim. Mas nem sempre usar baleadas... Mas não só são seus ataques. E assim a gente chega aqui. E agora... Vamos testar essa belezinha nos Chandras. Ah, eu não consigo usar ainda, né? Mas que delistinha Como é que eu subi de maestria? Ah, como se eu tivesse uma espadinha Que da hora Pera aí Nossa, eu subi bem rapidinho de maestria, hein? Caramba, eu já subi 28 Tô potente, hein? Beleza, gostei, gostei Eu vou pegar a missão, né? Porque senão eu fico montando os carinhas assim Fala já Fala Fala Olha Olha quem tá escondido Tá escondido Tá Enfim, a gente acabou de pegar o estilo de luta elétrica Aqui na gravação, sabia? Legal Então, tu sabe o que que essas asinhas faz aí da raça? É a raça Skype Tem que precisar no... O que ela serve? Você recupera a vida no auto... Sabe o Skyjump? Hum Você recupera a vida do Skyjump E não recupera? Não recupera algo? Não, você recupera... É, você já recupera algo A gente vai descer Agora recupera mais ainda? Não, só com o V2 Pegar o V2 É que bosta, hein? Então ela não faz literalmente nada Só tem umas asinhas Não fala isso Não sei, mano Mãe, ela é boa Tu tá no perfeita Tu tá quase morrendo Tu fica pulando Você recupera a vida mais rápido Só que, tipo Agora não faz porra nenhuma Tipo, não faz nada Gato comunista Olha o chat do jogo Gato comunista Que chat? Do jogo? Do jogo Gato comunista Enfim Não dá pra ver o chat Porque a minha câmera tá ali em cima Eu tampei o chat Mano, o cara Vamos ver assim, ó Mano, o cara pediu Pra me dar dois bounties pra ele Não Dois bounties? Dois bounties? Onde é que você tá, Laurice? Tô no Sky-Val 2 Matou no Xandas aqui Xandas? É iceberg? Xandas Ah, não É um Xandas A gente tá testando Xandas de luta eléctrica A gente tá testando Mas seria 50 Que brava Mas Xandas de luta eléctrica Tá 347 Interessante Mano, fala que nível Que você já estará 1109 Ah, não mudou É, nem tô jogando Focando mais aqui em inglês Nem veio Mano, você jogou bastante Nossa, eu joguei tanto Que eu falei que eu upei Tipo, só 300 níveis em um dia Muito pouco Uhum Jogou bem pouquinho, né? Uhum É pouco, cara Então, olha uns 15 Legacy Seguinte, eu tava editando O vídeo de Netflix Que eu era pra ter postado ontem Eu postei hoje Mas o aplicativo de edição Ainda não abriu Então eu não tenho a menor ideia De quando esse vídeo se postado Quer dizer, que é um aplicativo Totalmente diferente É de gravação E é né Que bosta Realmente Falta um de maestria Pra gente liberar o primeiro ataque Que foda Eu podia ter te chamado Todos de uma vez só, né? Não sei o carinho Tá longe Eu já dei Liberar o nosso primeiro ataque Que que é stomp Que bosta Pronto, bateu Nossa, bateu um cara aqui Com um hit Que fraco Ele é Nossa, o primeiro ataque Ele literalmente lança os carinha Lá pra cima Oi Primeiro ataque Ele literalmente lança os carinha Lá pra cima Porra Deve me matar Eu É pra mostrar Que eu sou potente Ah, mas Tu já sabe É É Eu sou potente Tá de light Que massa Vou te ajudar Pra que o meu anel saia Olha, ele tá de rumble Será que a rumble é boa Pra nível 500? Melhor futuro jogo Nível 500 É boa? Vai, por quê? Ah, se eu tirar Eu vou tirar rumble Eu vou tirar fruta Daí a pouco Vai ter pacote a fruta Você precisa de pouco de dinheiro Eu não sei tirar fruta Porque eu queria Comprar o hack da observação Vamos matar Vamos matar o Aster Vamos matar o Aster Onde é que fica a missão? É o É o Vem cá Você só me segue Eu só vou pegar a missão Daí aqui Você tá com quanto de De Nível? É o nível 500 e 5500 Pega a missão do Aster Pega a missão do Aster Agora vem cá Tem que matar esse boss aqui Agora Essa próxima missão Matar esse boss Esse é um boss? É Sim, tá sozinho No raio Acho que ele não é O boss É Toma Cadê? Nossa Eu tô aqui Ó Você tá me aguardando a força Paralho Loro Você tá cego? Tô Eu os locos Tenho desculpa Eu também os locos Vem Mata Calma Tá vendo? Aí Deixa eu só colocar as estatísticas aqui Ele vem impressionado Que eu tenho É 350 Em fruta E vi E Que nível mesmo? Corpo a corpo Tá que nível mesmo? E 800 E Você tá que nível mesmo? 507 Agora Quando você pegar 525 Você passa a próxima missão Nossa Nossa Não precisa me acreditar Expla Ele é o contra Ele é o contra Ele é o contra Ele é o contra Enel Só que a diferença é que o El Fif listened Tá bem mais bombado do que você E a minha fruta é Mas bate nele Você tá de Anna Anna Isso e aí olha aqui olha como assim dela assim ó ela despertada ela despertada tipo um flecha aqui vem cá vem cá vem cá vem cá vem aqui eu posso dar uma garrafa das minhas habilidades não dá não dá não dá não dá não dá 3 2 1 e já oi mano você vai rápido aqui ó chegou antes que eu sim ué ah você não falou isso eu vou lá até onde faço missão depois você vê o vídeo passei passei a andar não é só porque eu quase cheguei antes porque me atrasou ele é chegado vamos de novo tá agora eu tô com preguiça eu não quero me ajudar aqui formar tá bom tá bom eu tenho um desafio para você eu duvido você ganha de mim de Dark Blade eu não tenho o ponto Dark Blade só tem o ponto em tudo isso ele é de mim por repente Dark Blade você pode usar fruta que você quiser umas coisas todas eu vou usar Dark Blade eu também duvido eu também não vou usar Dark Blade e chujuu que você é bolado de vida né ó vou te dar um PVP não é nada tipo essa eu só tenho 4 não eu não sou tão bolado pô eu só tenho 4 mil só só isso tipo 3 valendo 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 ó não 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 tá falando não tá falando deixa eu só mostrar para vocês que eu me atiro muita vida do céu atira muito legal e aí e aí vai lá de novo olha aí você tirou quase nada eu também tiro bastante vida vazando daqui um hit um tapa um tapa então mano não quero perder não enfim enfim vamos matar a voz os carinha ainda não tá enjoado de ficar vendo formar ainda bem que tá bom quer matar quem ah sei lá não qualquer um deixa eu pegar um bauzinho aqui e o estilo de luta elétrico é melhor do que Dark Step com certeza eu vou pegar um dragão tô passando eu vou pegar um do dragão novamente o dragão é que eu sou 1500 frames né Toma vem no barquinho rápido aqui tô pegando um baú de Dino aqui peraí nossa dá dois mil que potente mano tá U de prazo do Lula dois mil meu Deus esse aqui deu mil oitocentos normalmente não dá três mil pra mim não é mal fazer aqui agora não pô pera aí eu nem sentia que você veio vai pro Jackson Toma Toma o Dibre vai pra cá eu quero que vem eu quero que vem eu quero que vem eu tô contigo eles não podem ficar travando as... ok vou pra cá vou pra cá nós vamos de... vem cá vem cá vem vem você daqui agora beleza bem vem cá É sério, sério, tá perdendo a graça Já passou um minuto de vídeo Isso é chato, imagina a pessoa ficar vendo Ela quer vídeo, quer conteúdo, não fica a pessoa driblando Ok, cara Vai Filoto de barco Eu quero ficar parado É isso, até chegar lá, vou dar uma pausa no vídeo Os caras de champanheira, vem aqui, ó Como é que a gente tá nadando Porque a gente vai girar furtos, vai girar furtos, não vai Nossa, eu não tenho dinheiro ainda, mano, eu vou girar depois Porra, já deu tempo, já deu tempo, já deu tempo Vamos matar o chanx e é isso, mano Tá, vem o chanx, tem que tá espalhado Não, espalhado, espalhado, espalhado Espalhado o bicho Já tá rodando, tá Ah, legal, começando É assim, será, mano Hoje a gente ganhou uma revive No pano de girar Hã? Hoje a gente ganhou uma revive Só que ele tá aqui, ó Tá, não Aqui sim Nossa, é o 2.079 de dinheiro É mó bom que amanhã não tem aula, né Os melhores domingos de todos são os domingos de segunda-feira Eu não tô achando um buraquinho que sobe Vamos brincar de pega-pega, né? Não, eu não gosto de ver antes Não Nossa, eu tenho que me mentir Nossa, eu não vou te matar que me mentir Como ser mute? O cara aqui Tá sendo aqui Acho que o meu Acho que o time Acho que o time É a segunda vez É a terceira vez que me matou, gente Desde que o vídeo começou Legal Esse é o objetivo Bote Hunter Bote Hunter Com Bote Hunter de recompensa 2.2500, confio É isso Já tem 20 minutos de vídeo Vamos encerrar Depois a gente volta, tá, gente? Tchau, te amo Tchau, tchau